Fala galera, aqui é o Dennis e você vai conferir agora a coreografia da minha nova música junto com o MC Kevinho Agora é tudo meu, aqui no canal da Fit Dance Fit Dance, mexe com a gente Denise Kevinho, esquece Eu hein, cada coisa hein, cada coisa hein Dennis Ela tá solta, de tanto que ele prendeu Aquela boca, tá procurando cara que nem eu Que deixa ela de boa pra dançar na pista Entre quatro paredes faz o que ela gosta Sabe aquela tentada que ele prendeu Agora é tudo meu, seu coração faz o rumo Agora ela só faz o rumo Seu coração faz o rumo E agora ela só faz o rumo Agora ela só faz o rumo Agora ela só faz o rumo Joga pro alto Agora ela só faz o rumo Vem jogando, vem jogando, vem jogando Vem jogando, vem jogando Joga pro alto, mulher! Joga pro alto, mulher! Joga pro alto, mulher! Joga pro alto, mulher!